A partir de agora, qualquer pessoa pode participar do processo que cria a regulação sobre o cultivo controlado e o registro de medicamentos produzidos à base de cannabis sativa, a planta que dá origem à maconha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu duas consultas públicas para ouvir a população sobre esse assunto. Atualmente, é permitido apenas importar medicamentos à base de cannabidiol. Catiele tem uma filha de 11 anos que nasceu com a síndrome rara e, para o tratamento, a menina, na época, com 5 anos de idade, passou a tomar medicamentos à base de cannabis sativa. A mãe foi uma das primeiras pessoas no país a conseguir importar o medicamento. Agora, defende que mais brasileiros tenham acesso à medicação. A Ani nasceu com uma síndrome rara, chamada CDKL5, e tem uma série de consequências, inclusive convulsões de difícil controle, a gente chama de epilepsia refratária, que você trata com medicamento, mas não tem um retorno, não tem as crises controladas. E a gente começou a dar para ela o cannabidiol, em 2013, e ela apresentou uma melhora muito grande. Então, assim, garantiu a ela uma qualidade de vida. Para discutir o tema com toda a sociedade, a Anvisa aprovou hoje duas consultas públicas. A primeira trata dos requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta por empresas farmacêuticas, única e exclusivamente para fins medicinais e científicos. A segunda consulta pública traz os procedimentos para o registro e monitoramento de medicamentos produzidos à base de cannabis sativa e seus derivados. A agência de vigilância sanitária quer garantir uma melhor qualidade do produto, um maior acesso e alternativas melhores para a classe médica poder utilizar, se utilizar no seu arsenal terapêutico. Em 2015, o Brasil autorizou a importação dos primeiros medicamentos à base de cannabis. Desde então, segundo dados da Anvisa, já foram concedidos cerca de 9 mil pedidos. As normas em discussão valem apenas para os casos com indicação terapêutica de pacientes com doenças debilitantes, graves e que ameaçam a vida. Essa forma é muito usada para tratamento de dor, para dor aguda. Ela tem um rápido funcionamento, mas ela dura por pouco tempo. Então, naquela crise de dor, numa crise epilética, ou mesmo num tremor que acaba se exercebando por alguma situação, essa é uma via que não pode ser descartada. Quem quiser participar da consulta pública sobre cannabis medicinal, pode acessar o site anvisa.gov.br. É possível enviar sugestões pelos próximos 60 dias.